E à medida que a vacinação avança, cai o número de internações. O Hospital de Campanha de Varginha, por exemplo, está hoje com poucos leitos ocupados. O Lucas Magalhães volta para trazer informações para a gente sobre esse assunto. É com você, Lucas. É isso mesmo, Natália, voltando aqui no IPTV1 para falar o seguinte. Hoje, no Hospital de Campanha de Varginha, que funciona dentro do campus da Universidade Federal de Alfenas, no campus aqui de Varginha, no bairro Bom Pastor, perdão, no bairro Padre Vitor, hoje o hospital tem seis pacientes. Olha só, uma situação muitíssimo diferente de cinco meses atrás, em março, quando todos os leitos de UTI e enfermaria estavam tudo lotados. A diretora administrativa do Hospital de Campanha, Lidiane Pereira da Silva, gravou um vídeo mostrando essa situação nova. Veja aí. No dia 17 de agosto de 2021, a gente tem a taxa de ocupação do Hospital de Campanha em menos de 20%, tanto de leitos de CTI quanto de enfermaria. Nessa unidade que a gente já teve aqui, mais de 15 pacientes internados, onde a gente teve o hospital inteiro com quase 50 pacientes internados. Hoje a gente tem só seis pacientes aqui, aguardando para ir para a casa de alta. Nesse momento, mostra que a cidade conseguiu enfrentar bem o Covid, porém a gente não pode esquecer das medidas de prevenção, que são muito importantes, da vacinação. E hoje o que a gente quer ver é a população continuando, se responsabilizando pelas medidas de segurança, mas a gente vencendo o Covid e o cenário hoje é bem favorável graças à responsabilidade das pessoas, que a gente continue assim. É isso mesmo, Lidiane, tem que continuar assim. Foram muitas altas. Gente, eu quero destacar duas altas bem especiais. A primeira, a dona Terezinha Aparecida da Silva. Ela ficou 50 dias internada nas unidades, lá nos leitos do Hospital de Campanha de Varginha e foi aos poucos vencendo até conseguir a alta. A alta foi ontem. Vocês viram aí imagens dela saindo, sendo aplaudida, recebendo as felicitações por ter conquistado a saúde de volta. Agora vai acabar o processo de recuperação em casa. A outra alta muito bacana que eu quero trazer para vocês aqui é a do Matheus Gonçalves. Ele estava internado na unidade de tratamento intensiva do Hospital de Campanha de Varginha e recebeu alta ontem. E, gente, ontem foi aniversário do Matheus. Um presente super bacana, uma maneira muito boa e bonita de celebrar a vida, né? Vencendo essa doença tão terrível. E hoje de manhã, por volta das 8 horas da manhã, ele recebeu alta geral. Está dispensado do hospital, também vai continuar o tratamento e a recuperação em casa. Recebeu os parabéns de toda a equipe médica, de todo o corpo de enfermagem, de todos os profissionais que atuam desde o ano passado lá no Hospital de Campanha. Natália, essa é uma vitória da ciência, da saúde, né? Da verba pública, né? Do SUS, da vacina e também de todos os cuidados que, como a Lidiane falou mais cedo aí, tem que ser mantido. Máscara, álcool em gel, distanciamento social, porque nós temos que lutar muito ainda para vencer essa pandemia. Volto contigo, Natália. É isso aí, a gente tem que ajudar, né? Para que a gente continue vendo imagens como essas acontecendo. Obrigada, Lucas. E aí E aí E aí Obrigado.